Música Eu conheci a Sei Tionoye através de revistas e uma amiga que já era adepta da Sei Tionoye e nós trabalhávamos numa creche e ela me deu de presente de aniversário a Sutra Sagrada 30 Capítulos. Eu tenho essa Sutra até hoje na minha bolsa e sempre ela me fazia convites para participar das reuniões lá em Videira. Até que chegou o momento que por uma situação desagradável que eu passei, eu pedi para Deus um lugar que me confortasse e que me desse uma explicação. E naquele dia eu cheguei em casa do trabalho e convidei a minha mãe e disse para minha mãe Mãe, nós vamos num lugar, um lugar que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para mim, para a senhora e para todos da nossa família. E foi assim que eu cheguei na L Videira pela primeira vez. Ao chegar na L Videira estava lá na frente até então a nossa querida ex-presidente, a dona Odete. Após a gestão, as duas gestões dela como presidente, eu assumi a presidência da L. E na frente estava a apresentadora que era a Ivonete, que me convidou, que tanto insistia e convidava e dizia Você já tem o perfil de Seiiti Anoye. E eu vejo assim o quanto que os ensinamentos da Seiiti Anoye me auxiliou em momentos muito difíceis. Um deles foi o acidente do meu filho, em que o médico disse para a família que nós tínhamos que fazer muita oração. E na segunda cirurgia, eu no quarto, eu peguei a meditação Shishokan, meu livrinho e a sutra sagrada. E eu disse para o meu marido, eu vou estar junto com o meu filho em orações. E eu fiz a meditação, fiz a sutra várias vezes, várias vezes, várias vezes enquanto ele estava em cirurgia. Hoje o meu filho está bem, jogando bola, ativo, e os médicos simplesmente não conseguem entender como que ele está bem. E eu só agradeço a todos os ensinamentos da Seiiti Anoye. Porque, lógico, a fé, como diz Jesus Cristo, remove montanhas. Mas naquele dia, eu senti uma força tão grande, mas tão grande. E naquele momento, eu solicitei a ajuda dos nossos antepassados. Tanto dos meus, como do meu marido e de todos os familiares que eu faço. Para que eles nos ajudassem. Porque o meu filho corria risco de vida. E graças a Deus, graças aos ensinamentos da Seiiti Anoye, e com certeza, aos antepassados. Por isso que eu convido todos vocês, sempre que puderem, estejam aqui para sentir essa energia. Porque estou pela quarta vez aqui, e a energia que nós sentimos não tem explicação. É gratidão, é amor. Amor e gratidão sempre. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto